Esse treinamento de 4 dias foi incrível. A Cente mudou muita coisa no meu ponto de vista, eu não aciono o meu networking e me fez reconhecer o tamanho e o erro que isso faz. Tenho uma outra visão do meu negócio e pretendo reestruturar. Eu era de uma forma muito amadora. Limitado, eu achava que o meu negócio era um negócio pequeno. É realmente sair de uma zona de conforto. Eu tenho muito mais ferramentas agora para continuar o meu negócio daqui para frente. Vale a pena o investimento pelo fato que pode mudar profundamente o teu negócio. Você não precisa trabalhar sozinho. Você tem como, tem ferramentas para desenvolver uma equipe, uma equipe de trabalho para te ajudar no seu negócio. E quando eu levo uma informação para uma pessoa e essa informação transforma a vida dela, eu entrego liberdade de escolha. Mais disposta, mais madura empresarialmente e com um desejo enorme de ajudar as pessoas. Estou muito feliz com essa experiência transformadora da Centev e gostaria de agradecer todos os participantes. Como criança na escola, quando eles disseram que eu nunca vou fazer nada ou ser sucesso, eu vou ser envolvido em uma operação global de Centev. Poupar o nosso tempo, poupar o nosso esforço, poupar o nosso dinheiro, para que nós possamos ter mais foco, para que nós possamos realmente alcançar o resultado que nós precisamos através do relacionamento profissional. É isso que me move, é poder ajudar os outros a voar e tenho a certeza que todos eles vão voar bem mais alto. Muito obrigada a todos. Eu tenho certeza que vai crescer muito o meu negócio. Eu tenho muito mais ferramentas agora. Eu recomendo. Vai ficar que nem eu, ansioso para botar em prática. Sou imensamente grata. E se quiser levar isso para o seu negócio, para que você tenha aquele resultado extraordinário, que você sempre sonhou ter nos seus negócios, na sua família, na sua carreira, esse é o lugar certo para você. Eu tenho certeza que vai crescer muito o seu negócio, na sua carreira, 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 na sua carreira